O que foi, Gamatina? O que foi? O que é essa cabra aqui? Você adotou uma cabra pra sua casa? Ah, tem várias dela, na verdade. Ela tá tentando me pegar, por isso que eu tava lá em cima, Midote. Ah, ela tá tentando me pegar? Por quê? Ela fica com esse chifre e ela faz assim, ó. Ai, Gamatina, não, 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 não. Olha que ela sobe nas coisas. Mamatina, fala pra sua cabra, para de me enxergar. Não, não, claro, Midote. Se você relou nela, ela nunca mais vai parar. Olha aí. Ah, ela parece um touro bravo. E ela sobe, viu? Cuidado. Ah, e ela sobe aonde? Ela sobe nas coisas. Toma aqui, cabrinho, uma maçã. Vamos ver se ela fica mais boazinha. Ai, ai, ai. Vem aqui, cabrinho. Midote, essa cabra vai me pegar. Ah, alô, Midote. Não, não faz isso não com Midote, cabrinha. Ele só gosta de TT, mas ele não gosta de TT de cara. Ai, Gamatina, Gamatina. Sobe no helicóptero aí do negócio. Vai, 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 vai. Ai, não, Astro, não tô daqui. Desce, desce, vambora. Ai, eu tô saindo por aqui. Aqui, Midote. Ela tá aqui ainda? Ela tá. Ai, caraca. Não, mas olha, ela não vai fazer nada. Fica tranquila. Será, mas ela tá correndo atrás de mim ainda. Ai. Midote, não se esqueça de falar pro pessoal de casa correr da cabra. É verdade. Gente, é o seguinte, se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda o canal pra todos seus amigos, pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. É isso aí, vocês vão ficar por dentro de tudo. E olha só, pessoal, tudo isso que vocês têm que fazer é em 3 segundos. Será que vocês vão conseguir? Esse é o grande desafio, hein? É, eu vou conseguir. Vamos lá, hein? Vai, Gamatina, conta aí pra eles. 1, 2 e 3. Foram segundos bem longos pra dar tempo de vocês fazerem tudo. Isso mesmo, galera. Se conseguiu, comento o quê? Hashtag cabra maluca. Cabra maluca. Comenta aí, por quê? Midote, ela tá no meu carro. Ela tá? Olha lá, ô cabra fulgada. Ela tá dirigindo o seu carro. Dirigindo o seu carro, tê, tê. Midote. Oi. Hoje, eu e você vamos ter aula de natação na escola. Natação? Nossa, Gamatina, mas a gente tem que ver o horário, porque hoje eu também tenho o dentista. Ai, caraca, então a gente vai ter que ir na natação primeiro bem rapidinho. É, a gente vai precisar ir também no dentista. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente pode ir qual primeiro? Eu acho que pode ser na dentista. O que você acha? Pode ser, então. Então vamos, vai. E o problema é que você já desce seu dente logo. E pronto, acabou. Mas a gente vai de quê? De carro? Não, a gente vai de avião. Avião? Vitotinho, você tá maluco? Não, maluco eu não tô. Eu tô, é benção. Ai, meu Deus. Será que eu consigo dirigir até lá, avião? É, aquele aviãozinho teco-teco. Ah, aquele lá eu consigo. Ele é bem vacilinho mesmo. E ele tá com o tanque cheio, porque eu não quero ficar no meio do caminho. Eu mandei eles encherem o tanque, porque a nossa viagem vai ser muito longa. Primeiro a gente vai no dentista, depois a gente vai na escola. Então vai demorar demais. É mesmo? Ó, tá com 75 litros. Vambora. Caraca, então vai dar certo sim. Vambora, vamos atirar. Levanta e vou. Ih, tô subindo, tô subindo. Pera. Me segue, hein, me segue, hein. Eba. Me segue, gente. Vai embora. Não levanta muito o voo, porque senão gasta mais gasolina ainda. Eu tô descendo já. Ó, cuidado. E vai no meio das nuvens. Ah, é muito legal dirigir avião. Será que é tão emocionante assim andar de avião? Eu já dei, você já deu? Ah, eu já, mas o meu avião que eu andei foi um bem grandão. O meu foi um desse tamanzinho. Bem pequenininho? Aham, era um teco-teco. Rapaz, assim, ó, Gomatina. Ele tremia mais que não sei o quê. Olha, Levitote, o meu, eu fiquei com tanto medo que meu ouvido doía e eu chorava muito, muito, muito. Ih, você é chorona, então. É, nossa, eu chorei muito durante a viagem. Gomatina! Desliguei o motor do meu! Não, Levitote, seu maluco! Não, faça isso! Vamos embora! Você sabe onde é o dentista? Eu acho que você não sabe. Não, ele é mais pra frente da escola. Então eu vou ver. Eu acho que é por aqui, olha. Aqui, ó, vai virando. Agora eu vou ter que desligar o motor porque eu acho que tá chegando, Levitote. Cuidado. Vamos desligar o motor. Ali, ó, é bem ali. Um, dois, três e... S! Mas já tá desligando. Pronto. Uhul! Você tá sendo... Deixa eu vir. Pousei. É aqui, ó? É, vou deixar meu avião pronto. Tá, deixa eu colocar ele aí na frente também, né? Olha, a gente gastou oito litros pra vir até aqui. Aê, agora desligou. Imagina se eu não tivesse assistido o tanque e a gente não ia conseguir voltar. A gente não ia conseguir voltar, não. Não ia dar, não. Aqui, ó. Vem cá, Gamatina. Tô indo. Eu acho que meu horário já tá marcado, já. Tá, fala aí. Oi, moça, tudo bem? Eu tô com horário marcado pra dentista. Pode entrar. Ok. Nossa, que curto e grossa. É aqui, Levitote? Uhum. Tá. Ué, meu deus já tá até doendo. Oi, dentista, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Vem cá, Gamatina. Então você vai precisar de uma injeção bem poderosa pra conseguir derrubar você. O quê? Derrubou pra quê? Ô, dentista, não pode derrubar ele, não. Não, mocinha, fica bem longe daqui. Você não pode entrar na sala. Sai lá fora. Eita, que brava. Vai, vamos lá. Essa injeção aqui, ela é bem poderosa. Você não vai sentir nada. Senta na cadeira. Já tô sentando. Na outra? Não, não dá pra sentar naquela. Ah, então tá bom. Então fica nessa. Vai. Um, dois, três. Injeção. Nhiê, agora ele tá soniferado. Essa injeção era sonífero. Ué, parece que tem alguma coisa estranha com o Vitote. Agora ele vai ver só. Eu vou arrancar todos os dentes da boca dele. E antes, eu vou fazer uma coisinha. Ah, eu acho que não é nada, não. Hum, 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 hum. Ué, Vitote. Vitote, você tá ouvindo isso? Vitote. Acho que ele tá dormindo. Vem, vem aqui. Eu sou atendista. Não, pera. Não tá fazendo nada. Vitote, acorda. Ai, ai, que foi? Vamos, o que aconteceu? Não sei. Você não vai poder dirigir. Olha aqui pra mim. Você tomou uma injeção de sonífero. Cuidado. Ai, não acredito que essa dentista fez isso com você, Vitote. Ah, vai dormindo que você vai ver. Tem que tomar cuidado. Eu já tô aqui na escola já. Ai, gente. O que eu vou fazer com o Vitote se ele tá com sono agora? Ai, Gabatina, acordei. Ai, você tá aí, é furo. Eu tô no meio do marco. Você não me avisa. Eu tô te avisando, mas você... Ou seja, eu sou meu. Eu tô aqui na escola, Nuka. Você me abandonou e deixou eu dormindo em cima de um avião. Você é doida. Não, eu não fiz isso. Eu falei pra você, Vitote. Você falou, mas eu tava dormindo. Ai, Vitote, que perigo. Vem pra cá pra escola, seu maluco. Tô aqui. Agora a gente vai lá na aula de natação. Aonde que é isso? É, dentro do ginásio. Você nunca foi lá? Não. Olha o diretor aí. Ai, 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 ai. Corre, vambora. Vamos, que hoje a aula de natação vai ser incrível. Olha, Vitote, você tem que ficar esperto. Aquela dentista, você nunca mais pode rir, hein? Ai, eu tô com sono até agora. É, ela é folgada. Ela fez isso de propósito. Eita, que natação da hora. Nossa, muita gente. Tá, qual que a gente vai? Tanto faz, eu acho. Eu vou bem nesse do cantinho. Bom dia, professora. Bom dia. Eba, vamos lá, então. Eu vou nesse do lado aqui, vai. Tá, vamos lá. Um, dois, três. Será que eu vou conseguir? Vai querer chegar no fundo? Ah, finalmente. Que natação muito legal, né, Garotinha? Eu acho que é a melhor natação da minha vida. Por que tanto ânimo assim com essa natação? Porque recebi muito beijo no fundo da piscina. Ai, eu acho que será que as cameras pegaram? Não sei, vamos ver com a professora. Se ela não falar nada aqui, tá tudo certo. Oi, professora, a gente tá indo embora já. Tô, tô. Ih, ela não viu nada. Vamos embora. Tô, tchau, 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 tchau. Esse lugar... Aqui, vem cá. Tô indo. Vamos embora, Garotinha. Vamos pegar o nosso muito gigantesco avião. E vamos embora daqui. Vamos, vamos para a nossa casa. Que a gente vai de avião. Tá chovendo, Garotinha. A gente vai pegar algumas tempestades durante a viagem. Ah, eu tenho medo, Tati. Você tem que ir na frente controlando tudo, hein. Ah, não tem como controlar o tempo não, Garotinha. Você pegou meu avião. Pronto, consegui levantar um voo forçado. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E manda pra geral. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho